A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas pra quê? Pra quê tanto ser? Pra quê tanto mar? Pra quê? Dique serve mais ondas que quiebra Juventude à tardi Dique serve à tardi inoutil Paisagem Vou te dizer Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem Pelo caminho Seu meu caminho Que não venha mais A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...